da sua viagem. Bom, é o seguinte, a Tati Rocha já chegou aqui encantada, falou do Brasil, mas antes do jogo, né Tati, vamos pra essa necessaire linda. Olha, bom dia, Doutanzinho, bom dia a todos. Essa necessaire é uma necessaire de viagem, eu quis fazer uma necessaire que na verdade ficasse em pezinha, que coubesse bastante coisa e que caberia numa bolsa, numa mala, então assim, tivesse um visor transparente, a gente consegue visualizar aí quais os produtos que a gente tem e deixar ela em pezinha, em casa, no trabalho, é uma necessaire de transporte, muito bacana. Esse xadrez ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Esse xadrez ficou chique. Ficou chique, né? É uma sargem impermeável aí, então pode ser água e óleo, não tem problema que não vai sujar. Oba! Ó, eu vou passar já as medidas, pra quem quiser já fazer agora, na hora do jogo, pra não morrer do coração, a gente vai passar. Esse tecido principal, tá? Que eu vou usar no corpo dessa minha necessaire, eu tô usando na medida de 24 por 25, uma única vez. Eu vou também usar uma manta R2 pra estruturar, na medida também, se você quiser um pouquinho maior, tá? 25 por 26, só pra você depois acoplar aqui. E o nosso forro, o forro eu tô usando, olha aí, a mesma tecido, tá? Porque ele vai ficar à mostra, então é legal você usar o mesmo tecido. 24 por 26, uma única vez. Vou precisar do plástico cristal, tô usando aqui aquele intermediário, 30 milímetros, tá? Ele não é nem tão grosso, nem tão fino, na medida de 27 por 9. E o nosso zíper, 26 centímetros, tenho aqui um debrum, que vai dar um charme, na medida de 25 por 3,5, uma única vez. E duas vezes o viés, na medida de 19 por 4. Só isso que eu vou usar, olha que fácil. Então, antes de mais nada, a gente vai acoplar, tá? O meu tecido principal, a minha sarja, com a minha manta. Tô usando aqui uma manta R2. Passei uma costurinha de segurança em toda a volta, só pra anexar. E o que que a gente vai partir agora? Pro zíper, tá? Vou dar uma dica bem legal pro zíper, olha só que bacana. Aqui eu tô usando um zíper de metro, porque é mais em conta, é mais fácil também de trabalhar com ele. Mas se você quiser usar o zíper comprado, pode usar. Esse zíper, eu vou pegar o meu debrum, lembra que eu falei? Esse debrum é um tecido comum, tá? Tricoline, só dobrei ele ao meio e vinquei com um ferro. Olha só que legal. Aí vai uma dica bem bacana. Nessa parte que eu tenho aberta, olha só, tá? Na parte aberta que eu tenho aqui, eu vou colocar com os dentinhos virados pra cima do meu zíper, bem aqui no meu topo. E vou passar uma costura reta aqui, ó. De segurança, tá bem na pontinha aqui, ó. Bem em cima. Então, vou passar uma costura aqui em cima. Só isso. Vou pra máquina, vou passar essa costura. E aí, ó, ela já fica assim, tá? Você vai depois tombar esse seu tecido, olha, pra fora, né? Pra baixo aqui do seu zíper. E agora, eu vou encaixar o meu plástico. Então, eu tenho aqui, ó, o meu plástico. Vou encaixar, tá vendo que ele entra bem nessa dobrinha? E eu vou encaixar e passar uma costura reta aqui. Só pra trazer mais segurança pra esse meu plástico cristal. O plástico cristal tem alguma gramatura? E se eu preciso de uma sapatilha especial agora pra costurar ele? Perfeito. Boa pergunta. Olha, essa aqui eu tô usando 30 milímetros, tá? De gramatura. Então, quem quiser um plástico cristal intermediário. E é legal você usar, se você tiver, claro, a sapatilha pra teflon, pra plástico. Ela desliza melhor. Mas se você não tiver, não tem problema também. Ele vai correr, não tem dificuldade, tá? A gente usou esse debrum aqui justamente pra isso. Venho agora com essa parte... Fiz a costura, como é que é? A costura... Fiz onomatopeia, né? Fiz essa costura. E aí, com a costura feita, olha só, vou deixar ela aqui. a gente vai pegar essa nossa parte do corpo, que é a parte principal, tá? Do meu tecido. Então, eu tenho ele aqui, ou seja, acoplado aqui com a minha manta R2. Na parte menor, tá? Desse meu tecido que tá aqui, eu vou colocar... Lembra de colocar o seu zíper, mas com os dentinhos virados pra baixo. Então, é direito com direito, tanto do meu tecido, quanto do meu zíper. Bem aqui, ó, na parte de baixo, você vai ver, e eu passei a medida, vai sobrar mesmo o plástico cristal. Mas é, depois, é só pra você refilar, porque se faltar, aí você vai chorar. Então, deixa só. É melhor sobrar do que faltar. Fiz isso, já venho com o meu forro aqui, olha, tá? E a gente vai passar essa costura aqui, bem na pontinha, tá? Então, vamos lá pra máquina. Ó, legal que ela juntou, então, a parte principal, o forro e também o plástico cristal. Exatamente. Faz um sanduíche dos três, né, Tati? Isso mesmo. E é legal que a sapatilha aí pode ser comum, então... Porque o plástico cristal vai tá, na verdade, no sanduíche, como você disse. Então, venho aqui... Tá? Retrocesso... Do início e no final, tira, né, aquele seu excesso e vai ficar assim, ó. Então, olha aí, ó. O que que a gente faz nessa hora? Eu vou colocar, olha, os meus tecidos, todos de um lado. Lembrando que o meu forrinho também, ele vai ter uma medida de sobra, então, não tem problema, porque a gente acoplou, né, aqui o nosso tecido principal, depois a gente refila. E vou, olha aí, joguei o meu zíper, tá? O meu plástico cristal de um lado, e aqui, na frente, onde eu tenho minha manta R2, eu vou passar uma costura pra rebater essa parte, tá? Então, fez isso, rebateu. O que que a gente faz depois? Depois, olha só que simples, eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper, aí sim, tá? Eu vou abrir o meu zíper, ó, abrir, tá? É um zíper de metro. Vou colocar aqui, ó, vou abrir pra você ver. Nessa minha outra parte que eu tenho aqui, ó, da minha manta, que tá estruturada, eu vou colocar o meu zíper com os dentinhos virados pra baixo, então, é direito com direito do tecido e do zíper. Se você quiser aqui sentir alguma dificuldade, pode passar uma costura de segurança. Ou, se você preferir, olha aí, eu só tombo agora essa minha parte que é do forro e venho pra cá passar uma costura aqui, ó, pra fechar todo mundo, tá? Então, a gente vem, vai pra máquina e passa uma costura, tá? Pra adiantar, olha... Ó, lembrando que como nós estamos ao vivo, né, Tati? Muita gente aqui mandando mensagens, e a gente tem que ler algumas das mensagens, né? Até perdi aqui. A Joana escreveu uma mensagem tão bonita pra você, são muitas meninas aqui, mas a Joana escreveu assim, bom dia, Dotan. Fala pra Tati que eu amo tudo que ela faz e que eu procuro fazer todas as peças dela. É um sucesso. Que Deus abençoe vocês todos. Que linda, Joana. A Laura também, a Joana Souza mandou aqui uma mensagem, né? Muitas meninas também mandando beijo, adoro essas meninas. A Tati, então, nem se fala, Dotan. Tá sempre trazendo coisas lindas, diz a Sueli também. A Soninha também, explicação mara, tá te mandando beijo. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. A Lígia de Cotia falou que amou a Bolsa da Vera, tá te parabenizando também, viu, Verinha? E a turma de Osasco também mandando beijo, a Margarida, todo mundo que tá acompanhando aqui. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. E o Rix Rocha, que é o seu irmão, né? É. Eu tô acompanhando o programa, Dotan, mas já tô começando o churrasco. Ó, me chama pra esse churrasco, então. Ô, Rix, ô, Rix, ô, Rix, por favor, o endereço aqui, pode mandar aqui. Nem vou pra via casa. Tá começando o churrasco. Muita gente chegando, não esqueça de falar da onde estão assistindo. Muita gente parabenizando pra aula. Depois nós deixaremos as medidas todas. Não sei o horário, por causa do jogo do Brasil, né, Rafa? Mas acho que depois do jogo dá pra colocar, né? As medidas da aula, quem não conseguiu anotar. Perfeito. Fala assim, qualquer coisa me chama também lá no Insta. E aí, ó, a gente vai, feito isso, colocar o cursor do nosso zíper. Então, só dobrei aqui essa parte, ó, vou até mostrar, né? Aqui essa parte que tá aqui, a gente colocou o zíper. Aí, lembra que a gente vai ficar assim, ó, fácil. Só vou tombar essa parte daqui, já tenho ela aqui, ó. E o nosso plástico cristal, ele tem que ficar todo de um lado. Então, olha aí, ó. Ela já tem aquela costura que eu rebati, lembra? Passei aqui o meu cursor, nem desvirei a peça, tá, gente? Passei o cursor aqui mesmo, com a peça já no forro, né, virada pro forro. Vim com o cursor e agora, ela vai ficar assim. Se você quiser, já só virar uma necessária aqui, já tá ótima. Mas eu queria dar aquela base, fundinha, pra gente colocar creme. Tudo que você quiser, ela ficar maiorzinha. Tá. Então, olha só que legal. Aqui, antes de costurar as laterais, é a hora de você refilar, tá? Refilou aqui tudo que você precisa, retirou aquele excesso. O que que eu aproveito pra fazer nessa hora? Olha só, eu venho aqui. Se você quiser, tá? A Lan Max, ela traz uma régua bem legal, que ela traz aqui de canto mitrado. Tem as medidas corretas aqui. É só a gente medir. Eu vou só medir, olha só, da parte, não do meu plástico cristal, tá? Na parte do meu tecido. Então, venho aqui do meu tecido com a minha manta. Vou marcar aqui da pontinha do tecido pra dentro, dois centímetros. Tanto pra esquerda, quanto pra cima. Então, dois centímetros, olha. Vou marcar, tá? Venho com a minha canetinha aqui, que é de aquela canetinha mágica, que apaga com o calor do ferro. Que também é da Lan Max. Que é também da Lan Max, maravilhosa. Vou fazer isso tanto na frente aqui, quanto atrás também, tá? Então, marquei aqui, ó, dois. Então, caixinha de dois. Caixinha de dois, tá? Caixinha de dois, tá? Caixinha de dois, perfeito. De dois. Só que essa caixinha, a gente vai fazer o quê? Uma dobradura nela, né? Olha só que legal. Eu vou mostrar aqui, minha peça tá aqui prontinha. Nesse fundinho aqui, olha, eu vou... Aí, que perfeito, Pascoal, olha aí. Vou trazer a marcação de um lado pro outro. Então, ó, só vou fazer isso com a minha própria mão, tá? É legal aqui o quê? Você vir com a ajuda desses nossos clips, que também são da Lan Max. E, olha aí, ó, tanto de um lado, vou trazer aqui... É, já dá pra ver que ela já dá uma sentada. Que ela já dá uma sentada, né, ó. Então, vou fazer essa dobradura, que é chamada de dobradura origami. Então, venho aqui, ó. Aí, aqui, se você quiser, nessa hora, passar com o ferro, é bem legal. Mas olha como ela já ficou toda estruturada, tá vendo? Olha, esse fundinho é a nossa base aqui da nossa peça. O que que eu faço agora? Eu vou passar, Doutor, uma costura. Eu prefiro, até antes de passar um viés aqui, eu vou passar tanto de um lado quanto de outro, tá? Então, ó, nessas duas laterais aqui, minha... Então, vamos aproveitar aí, enquanto a Tati vai costurando esses dois lados. É a hora de eu mostrar os produtos da Lan Max, trazendo pra você uma grande variedade de materiais. Alô, pessoal que trabalha com costura criativa. A turma do Petwork tem base de corte, tem régua, tem cortadores. Produtos que, com certeza, auxiliam e facilitam demais o trabalho de vocês. Essas tesouras são maravilhosas. A própria Tati Rocha já mostrou, né, a eficácia de utilizar dessas tesouras. Tesoura de picotar, tem a tesoura escalope também, que é muito boa. Tem esse aplicador de ilhós. A própria Tati já teve aqui algumas vezes. Tem o do botão tic-tac, que muita gente utiliza. Então, pra conhecer os produtos da Lan Max, né, você que tá assistindo o nosso programa, acesse o site lanmax.com.br, lanmax.com.br, né, e lá você vai conhecer um pouco mais dessa variedade. Esse estojo aí, que tem aí botões tic-tacs de diversas cores. A gente falou até da própria tesoura, né, pra você utilizar com amolador. Tesoura essa que você vai poder utilizar no seu artesanato. Então, você que tá assistindo o nosso programa, aproveitem e visitem o site lanmax.com.br. É sempre legal poder mostrar os produtos da Lan Max, trazendo pra vocês muitas novidades, né. Mandar um beijo pra toda a turma da Lan Max, acompanhando o nosso programa. E a Ioiô tá mandando beijo de Guarulhos. A Ziza também, ela explica muito direitinho. Doutor, maravilhosa. A Cate Leal também. A Edna. Estou amando a aula da Tati, doutor. Ela explica direitinho. Cheguei agora, mas já estou aprendendo. A Nilza, como sempre, acompanhando da Vila Madalena. Um beijo pra você, querida. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando, viu. Merecem muitos beijos as duas professoras, porque vieram aqui em pleno dia de Copa do Mundo. Aquela coisa, é trânsito pra chegar em casa. Talvez perde um pouquinho do começo do jogo. Mas elas estão aqui, ó, pra trazer essa aula, esse aprendizado pra vocês. Então, merecem todo o nosso carinho sempre. Hoje, ainda mais ainda, que todo mundo já está em casa esperando o jogo. E elas vieram gentilmente aqui ensinar. Obrigado, viu, meninas? A gira, que isso aí? E dois a um, hein, Brasil? Dois a um também, ó. A turma está no dois a um, hein? Haja coração. Eu quero um dois a zero, um três a zero. Estou mais otimista, hein? Olha só. O que a gente faz aí? Depois eu deixo, lembra, né, no meu zíper. Ah, uma dica legal, tá? Pra você colocar o debrum. O debrum, não, viés, né? Que eu cortei ele em tecido. A gente passou a costura aqui, né, ó. Então, vim com essa costura. Por quê? Porque é legal você ter uma costura de segurança antes de colocar o seu viés, tá? No seu viés, a gente vai só dobrar aqui, ó. Eu gosto de deixar uma sobrinha no meu viés pra dobrar. Vou passar uma costura aqui em cima. Eu prefiro dessa forma, mas faça da forma que você preferir o seu viés. A gente dobra e depois, olha, aqui atrás eu vou passar outra costura. Olha só que bonitinho que vai ficar um acabamento, porque ele vai ficar visível, tá, gente? Então, é legal fazer aí com um viés no tecido. Um xadrez, que é legal. Ficou bacana, né? Feito isso, a gente só vai desvirar a peça, porque eu deixei o meu zíper aberto. Não deixei, fechei ela com um viés. Então, coloca a sua etiqueta bem linda. Pra dar um charme, Doutor, eu gosto de colocar aqui em cima o nosso... Ah, o curador de ilhose. Eu acho que fica bem legal, ainda mais porque se ela for uma necessaire de mão, eu acho que fica uma opção bacana. Valoriza, hein, Tati? Valoriza. Esse estojo aqui da Lanmax, ele vem 400 ilhoses. Então, olha só que legal. São mais de 10 cores aqui que a gente traz como opção e vem também o nosso aplicador. Então, lembrando que o aplicador, olha que legal, ele vai no plástico cristal também. Então, venho aqui, ó... Ah, fura e põe ele, ó... Exatamente. Vazar primeiro, ó... Fica chique, hein? Fica chique. Vazei, olha só. Você vai ver aqui, tira o excesso, tá? Que vai sair aqui de tecido, de... O plástico cristal. Vou colocar aí, perfeito. Vou colocar o meu ilhós e com o meu aplicador, olha, sempre com essa parte voltada pra cima, a gente aplica e coloca o nosso chaveiro, olha aí, ó. Coloca a alça de mão. Fica lindo demais, Tati. Já, já vou passar as suas redes sociais. Eu só quero aproveitar a nossa audiência, é claro, falar do Festival de Pet Bolsas, né? Vem aí, oitava edição, pra você que gosta de bolsas, você que gosta de costurar. Imagine você passando quatro dias no Hotel Majestic, fazendo bolsas de patchwork. Isso sim, será possível do dia 9 até o dia 12 de março. E olha só, os professores que estarão comigo e com você. Tá na hora de você viajar com ateliê, tá na hora de você passar dias inesquecíveis, tá na hora de você fazer as suas bolsas de patchwork, tá na hora de você ser feliz, colecionar momentos de felicidade. Se você tá começando agora no mundo da costura, você vai fazer aula com a Patrícia Miller, Samanta Diber, a Silvia Moresco e a Renata Silva. Vai fazer aula com todos esses professores e vai sair com as suas bolsas prontas. Bolsas maravilhosas. Agora, pra quem já costura, olha só quem estará conosco lá em Majestic, no Hotel Majestic. A Ana Helena, vocês viram ela aí, a Eliana Cândido, a Paula Condo e até a Patrícia Washington. Você vai fazer aula com todos esses professores, todo o material incluso, pra que você passe quatro dias sorrindo como todas essas meninas que vocês estão vindo aí. E hoje, apesar do jogo ser daqui a pouco, tem plantão, vamos deixar o WhatsApp bem grande, porque a boa notícia, a ótima notícia, é que no ano que vem tem festival de patch bolsa, tem festival só de costura criativa, teremos festival de linha, festival de patchwork, então sim, nós teremos muitas viagens pra você ser feliz, ó, e vir fazer parte da Família Trilha TV. Tem plantão, é só entrar em contato através desse número do WhatsApp, mandar um beijo pra toda a nossa equipe, o Eduardo, o Araújo, a própria Marta, e também a própria Nidia, acompanhando, aguardando a mensagem de todos vocês, pra virem ser feliz e viajar com a família. Vamos colocar o Deísa, Gondela, que já é uma digital influencer. Tati, convido o pessoal pra seguir você nas redes sociais. Ai, por favor, olha, eu queria agradecer antes de mais nada, todo o carinho dessa Família Trilha, que sempre me escreve, isso é muito importante, esse feedback. Eu tô no Insta, tá? Tati Underline Rocha Underline Oficial, no Facebook também, no YouTube, Tati Rocha, joga lá, que eu vou amar ter a sua companhia, são vários vídeos, passo a passo, rápidos, tutoriais, e aí você pode, que está começando na costura, aprender várias técnicas e dicas. Então, por favor, curte lá, aproveita, passa lá no canal também, que eu vou adorar.